Olá, leitores e leitoras do YouTube, sejam muito bem-vindos ao meu mundinho literário. Nesse vídeo eu vou fazer uma booktag com vocês, que se chama booktag de A a Z. E eu peguei as perguntinhas, apesar de eu ter visto em vários canais, aí muita gente fazendo, mas eu peguei as perguntinhas mesmo lá do blog Leitor dos Sonhos. Se eu conseguir, eu deixo o link aí na descrição, tá? Caso vocês queiram visitar esse blog. Eu escrevi todas as perguntinhas e frases aqui nesse papel e agora vou começar a falar pra vocês. A primeira, né, com a letra A, é autor preferido. E apesar de eu ter mais de um, eu escolhi ainda assim a Karina Risse, porque eu realmente gosto da escrita dela e aí um dos meus livros favoritos da vida é dela, então por isso eu escolhi a Karina Risse. Com a letra B, bebida preferida durante a leitura. Eu não bebo e nem como nada enquanto eu estou lendo, mas aí se for pra escolher uma bebida, onde, tipo, deu uma paradinha na leitura e vou beber, é água mesmo. Só que, infelizmente, não bebo muita água. Esse é um grande defeito meu que eu tenho que mudar, né? Com a letra C, é citação literária preferida. E está no livro Não Se Apega Não, de Isabela Freitas, na página 115. Não é marcado com nada. Enfim. E aí a frase é assim. Fugir do sofrimento é adiar o inadiável. É fugir do próprio reflexo no espelho. Quem foge do sofrimento não o supera. Retém. E o nosso coração é pequeno para abrigar mágoas. Acho uma citação muito, muito bonita. E, na verdade, tem várias aqui. Não se apega, não. Que eu gosto muitíssimo. Eu fiz várias marcações. Porque as citações, algumas frases delas são realmente muito bonitas e trazem alguns ensinamentos, sabe? Foi o que eu achei. Gostei demais de Não Se Apega Não e Indico. Letra D, detestou ler. Um livro que eu detestei ler. Teve outros, mas eu escolhi Por Um Toque de Ouro. Esse livro aqui, que inclusive eu não tenho mais aqui nas estandes. Eu tinha ele, que é o primeiro. E o segundo livro, que é Por Um Toque de Sorte. Só que aí eu não gostei de nenhum dos dois e eu me desfiz. Eu troquei na livraria por outros. Tem até um vlog aqui, onde eu faço essas trocas. Letra E, estou lendo. Eu estou lendo mais de um. Quando eu fiz essa listinha, eu estava lendo só esse livro aqui. Um Tom Mais Escuro de Magia, da Victoria Schwab. O primeiro livro de uma trilogia. Eu já mostrei aqui no canal para vocês. Mas agora eu dei uma pausa nele. Estava já terminando, só que infelizmente não me deu vontade de continuar ainda. Só que eu vou continuar, tá? E comecei a ler esse livro aqui. Então, minha leitura atual mesmo é Maria Mundi e os Diamantes Fantasmagóricos. Eu não sei como pronuncia esse primeiro nome, porque é o nome de um menino, tá? Não é o nome de uma menina. Então, tipo, não é Maria, né? Tem uma pronúncia aí, uma pronúncia em inglês, que sinceramente não faço ideia como se pronuncia. Agora com a letra F. Feliz por ter dado uma oportunidade. No caso, eu escolhi aquele livro que eu não iria ler, tipo, olhando pela capa assim, não leria. Mas, mesmo assim, eu dei uma chance, que foi No Mundo da Luna. E aí, eu estou feliz por ter dado uma chance a esse livro, porque eu gostei demais. Nunca pensei que fosse gostar tanto. Esse daqui é que é um dos meus romances favoritos da vida, e que é o livro da Karina Riz, que eu disse logo no começo. Então, gostei demais, e não me arrependi de jeito nenhum de ter lido esse livro. Agora, com a letra G. O gênero literário que eu não leio. Eu não leio autoajuda. Apesar de não se apegar, não, me parecer um pouco, assim, com autoajuda, não é esse exatamente o gênero do livro, né? Ele é um romance, na verdade. Então, autoajuda, autoajuda financeiro, sabe? Qualquer tipo de autoajuda, eu não leio. H, hardcover, meu Deus, como é que eu pronuncio? Hardcover ou paperback. Gente, estou horrível pra pronunciar nomes em inglês, mas tudo bem. Isso quer dizer capa dura ou capa comum. O que é que eu prefiro? Eu ainda prefiro capa dura. Eu acho, não é que eu acho mais confortável pra ler, porque eu acho que o mais confortável pra ler é aquele de capa comum mesmo, que eu acho que eles têm mais uma lemolência, sabe? Dá pra abrir bem melhor o livro e tal. E já o de capa dura não é bem assim. Mas mesmo assim, acho livros mais bonitos. Ai, gente, eu gosto, eu gosto de capa dura. Então, por isso, eu ainda escolho hardcover. Qual a letra I? Internet ou livrarias físicas? E eu ainda prefiro livrarias. Por mais que eu também compre muito pelos sites, eu ainda escolho livrarias físicas mesmo, tá? Eu gosto de ir na livraria, pegar no livro. E é isso. Só que é claro que na livraria os livros saem bem mais caros do que no site. Agora com a letra J. Julga um livro pela capa? E a resposta é sim. Sim, eu julgo um livro pela capa. Antes eu não fazia muito isso. Só que agora, né, depois de tanto tempo, comprando livros e tal, claro que eu julgo, gente. E tem até alguns vídeos aí no canal onde eu falo sobre isso. Sobre julgar o livro pela capa. Sobre o que é que a capa me conta logo assim que eu bato os olhos na capa, sabe? Letra K. Kobo ou Kindle? Eu não faço ideia o que seja esse Kobo. Mesmo se eu soubesse, eu ainda acho que escolheria o Kindle. Pra falar a verdade, eu ainda não li nada no Kindle, só que eu tenho um livro lá que é Cruel, meu outro livro favorito da vida. Eu comprei ele e aí ele está lá no Kindle, só que eu nunca parei pra reler o livro. Pela vigésima vez. L. Livro mais longo que já li. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi A Inquilina de Walter Hall. Ele é um livro grandinho, só que eu não tenho certeza absoluta agora se ele é o maior que eu já li. Talvez não seja, mas eu acho que sim. Letra M. Momento importante na sua vida literária. Eu tenho dois momentos importantes que eu me lembro muito, que marcou minha vida literária. O primeiro foi quando eu descobri o Wattpad, que foi uma colega minha da escola que recomendou esse aplicativo, que é onde a gente lê livros, né, tals, então... Acho que meu hábito de leitura começou por ali, sabe? Pelo Wattpad. Porque antes eu não tinha meios de ler, tá? Eu não comprava livros, eu não tinha livros em casa e eu não sabia que existia aplicativos que liam livros. Então, depois que eu conheci esse aplicativo, eu vi também que tem milhares de pessoas que gostam de ler, que gostam de livros assim como eu, sabe? Mas eu nem sabia. Aí depois que eu descobri o Wattpad, nossa, conheci outro mundo. E o outro momento muito importante também foi quando eu comprei essa estante magnífica aqui de livros. Foi um momento muito, muito, muito importante. Porque era um dos maiores sonhos da minha vida, né, conseguir ter uma estante de livros. Então, claro, foi um momento muito marcante pra mim. Letra N. Número de estantes que possuem. Eu só tenho mesmo, e de estante de verdade, eu só tenho essa aqui, mas eu tenho também umas prateleiras, que é onde eu colocava os livros antes e agora estão todas vazias, né? Mas conta pra mim como se fosse uma estante, porque, claro, né, guardo meus livros aí por muito, muito tempo antes de eu ter essa estante de verdade. Então, aquela dali conta também, porque quando eu tiver mais livros e tenho, tira essas aqui, aquelas ali vão ser úteis de novo, eu vou colocar livros ali de novo. Letra O. Obsessão literária. Marcadores de páginas. Eu amo marcadores de páginas, tá? Queria ter muito mais. Isso aqui, tipo, não é nada. Queria ter muito, muito, muito. Fico muito feliz quando vem junto com os livros, quando o Sebo Criativo, que é a livraria que eu costumo comprar, manda também. E, claro, ler. Ler também é uma grande obsessão, né? Eu vivo lendo, tipo, é o meu maior hobby, assim, meu maior passatempo. Letra P. Personagem que provavelmente terias namorado na escola. O Simon. O Simon, dos Instrumentos Mortais, ele é o tipo de pessoa que, se não namorado, eu teria ele pelo menos como melhor amigo, ou pelo menos eu desejaria muito ter, tá? Porque ele parece ser um grande amigo, sabe? Que dá valor às pessoas que gosta. Letra K. Quantos livros tem pra ler? Aí, essa daí, eu vou ter que contar aqui no meu diário de leitura, tá bom? Vou contar aqui, pra eu poder dizer pra vocês. Porque eu anotei aqui, e vai sair vídeo, se é que não já saiu, demonstrando pra vocês meu diário de leitura, no videozinho onde eu estou personalizando esse diário aqui, tá? Então, aqui está tudo anotado, todos os livros que eu tenho pra ler. Vou contar aqui. Bem, se eu não errei as contas, eu tenho 118 livros pra ler ainda. Tipo, muito livro. Eu sabia que era tanto livro assim, eu nem imaginava. Bastante livros, né? E vocês aí, em casa, tem mais ou menos livros que eu pra ler. Próxima é a letra R. Ressacas literárias. Qual foi a sua última? Minha última ressaca literária foi esse mês passado, mês de julho todinho. Tipo, eu só tava lendo um tom mais escuro de magia, aquele que eu mostrei pra vocês. E, tipo, nem consegui terminar ele, né? Desde o começo do mês eu peguei ele pra ler. E acabou o mês, e eu não consegui ler ele. Então, tipo, eu não li quase nada no mês de julho. S. Saga, barra série que comecei e preciso terminar. Eu escolhi Manual de Ressacinado para Boas Garotas. Que começa com esse livro aqui, de mesmo título. Então, eu já li ele. Comecei, eu amei demais, fiquei muito presa. Tem aí o vlog de Maratona de Leituras, onde eu mostro todas as reações, né? De eu ler esse livro. Ele é o último da Maratona. Claro que eu preciso continuar, né? Eu considero ele uma série porque ele tem quatro livros. Só que eu acho que o último livro é só um livro adicional mesmo. Era pra ser uma trilogia. Só que como tem quatro livros, eu considero uma série, tá? Por isso, esse aqui é um que eu preciso terminar, porque eu amei demais. Letra T. Três livros preferidos. Eu escolhi Cruel, No Mundo da Luna, que eu já falei os dois pra vocês. E o outro é O Príncipe dos Canalhas. Este livro aqui. Eu também já falei um pouco dele aqui no canal. Talvez você já tenha visto também. Mas ele é um dos meus romances favoritos também. São três romances, né? Mas eu tenho também um thriller favorito. Maravilhoso, incrível. Mas aí eu escolhi esses três romances mesmo. Eu podia ter escolhido mesmo O Silêncio da Cidade Branca. Mas enfim, vamos para o próximo. O último livro que leu. O último livro que eu li foi Diário de Banana, Maré de Azar. A gente tá lá em cima, então eu não consigo pegar agora. É o oitavo livro dessa série de quadrinhos, né? Do Diário do Banana. Letra V. Voltará a ler. Eu entendi com esse Voltará a ler, que é um livro que eu vou reler. E não um livro que eu meio que abandonei e vou pegar de novo. Não sei, eu entendi que eu vou reler. Então o que eu vou reler tem vários. Mas eu escolhi A Seleção. É esse livro aqui, tá? Que talvez vocês já conheçam. Faz parte de uma série. Letra W. Wishlist literária. Qual o último livro que adicionou na sua wishlist? O último livro que eu adicionei foi A Razão do Amor. Esse livro que é muito conhecido e é muito falado no TikTok, né? Fiquei muito interessada por causa da capa, mas eu não sei do que se trata o assunto. Eu já tenho aqui A Hipótese do Amor, que é da mesma autora, né? E estou ansiosíssima pra ler. Mas aí eu quero também A Razão do Amor. Aí a gente não tem a letra X, né? Você vai pra letra Y. Eu não sei falar inglês, cara. Young alguma coisa ou livros adultos? Esse Young alguma coisa quer dizer jovens adultos. Então está perguntando se eu prefiro livros jovens adultos ou livros adultos mesmo. E eu prefiro livros... Que decisão. Eu acho, mas não tenho certeza, que eu prefiro livros jovens adultos. E aí pra finalizar com a letra Z, temos... Qual o último livro que se manteve acordado até tarde? E eu também não tenho certeza dessa, mas eu acho que foi o livro O Ceifador. Apesar de eu ter gostado mais de Manual de Assassinado para Boas Garotas, O Ceifador também foi uma leitura muito, muito boa. E que se eu não me engano, se eu estou bem lembrada, eu fiquei até tarde lendo. Então é isso. Agora finalizamos aí essa listinha. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham me acompanhado até aqui, né? Pra saber todas as minhas respostas aí dessas perguntinhas e frases da Book Tag A a Z. Gostei muitíssimo de fazer. E quero trazer outros vídeos de Book Tag aqui também. Eu quero fazer umas de autoria minha. Eu já tenho uma aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, se você se interessar. Mas eu vou ver se eu faço outras. Mas aí é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho.